O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Santa Catarina, o DETRAN, segue na luta de combate à dengue com a Operação Limpa Pátios, seguindo a determinação do governo do Estado. Até o momento, já foram destruídos e destinados à reciclagem pouco mais de 4.600 veículos, sendo carros, motos, caminhões, em pátios de 19 municípios catarinenses. O presidente do DETRAN SC, Kennedy Nunes, está acompanhando de perto as ações nos pátios de Santa Catarina e até o final deste mês deve ser firmado um convênio com o Tribunal de Justiça, que vai agilizar o processo de leilão de veículos, mesmo antes de serem destinados ao ferro velho. Ontem, em visita ao pátio municipal de Caçador, onde serão amassados mais de 500 veículos, Kennedy Nunes conversou com a reportagem do RVV Notícias sobre a Operação Limpa Pátio. Nós temos quase 140 pátios no Estado, que dá por volta de 30 mil veículos parados. A maioria desses veículos está parado por restrição judicial. Por exemplo, esses veículos que estão aqui atrás têm algum problema na justiça. Enquanto não resolve esse problema na justiça, fica parado. Nós agora estamos tirando tudo aquilo que é ferroso, ou seja, ferro velho, não existe mais, a gente está tirando dessa vez. E estamos para assinar nos próximos dias, com o Tribunal de Justiça, um convênio para fazer com que esses veículos aqui, que têm problema na justiça, a justiça autoriza a gente a fazer leilão agora, para não ficar no pátio criando dengue, trazendo problema. E com isso, a gente paga todas as despesas que tem que pagar, e o dinheiro fica depositado em juízo, correndo juros lá, para quando a justiça decidir, e ao invés de pegar uma moto velha, o cara vai ter uma graninha. Então, essa é uma determinação do governador Jorginho Mello, de nós fazermos... Nós estamos há 10 dias nessa campanha, já fizemos quase 5 mil veículos, e no dia 1º de março, agora está todo o levantamento feito, no dia 1º de março, se Deus quiser, a gente vai começar a amassar e levar esses veículos embora aqui de caçador. E aqui tem um carro específico, que é uma BMW, que entrou aqui há 10 anos atrás com problema judicial, e que ela estava uma boneca, e agora eu achei ela debaixo de um mato lá. Então, eu estou mostrando a BMW que hoje, do ano que ela está, valeria entre 10 e 15 mil reais, hoje vai valer 300 reais. Se tivesse sido feito o Renajude lá, alguém teria comprado, o carro estaria andando, e não passaria a valer uma BMW 300 reais. E a questão da dengue, tem percebido que não tem como negar, né, que são locais que propiciam a afestação do mosquito. Qualquer lugarzinho desses aqui, que tem a agunha parada, sombra, é berço para o mosquito da dengue. Qualquer coisa que tu for olhar aqui, eu fui ver uma caçamba lá atrás, é que não era um berço isso ali, era uma maternidade cheia de mosquito da dengue. E isso é que a gente precisa acabar. Não adianta, como diz o governador, não adianta a gente cobrar da vozinha, ó, o vazinho aí, com areiazinha. Não, cara, quando tem esse problema grande aqui, que é a responsabilidade do governo, e nós estamos fazendo também a nossa parte com relação a esse combate à dengue. Vão continuar as visitas, vai o nosso pessoal de frente, vai a Associação de Pátios também estar parceriando junto com a gente essa ação. Vai continuar, agora nós vamos começar a fazer o amasse de Joinville, de Porto Belo, depois viemos para cá, semana que vem vai para o sul e uma outra equipe para o oeste, ou seja, nós vamos limpar. Rapaz, o governador, quando vê um carro em cima do outro, ele manda localização para mim no meu WhatsApp. Aqui tem carro, dá um jeito. E a gente, às vezes, chega lá e é de oficina, mas nós vamos dar um jeito.